Então, para começar, vamos aqui para a nossa primeira questão. Mulher de 50 anos comparece em sua UBS para consulta de retorno com sua médica de família que lhe faz as seguintes perguntas. Então, pessoal, como eu falei, atenção primária à saúde é o foco aqui da prova de medicina preventiva, da SUS. E aí, eles gostam muito de cobrar os instrumentos de comunicação, né? Como é que é feita a comunicação do médico com o paciente para a gente entender melhor os problemas do paciente e para ele entender melhor o que a gente propõe para ele, tá certo? E aí, essa questão fala sobre o método clínico centrado na pessoa. Esse tema, pessoal, cai todo ano na prova da SUS. Teve ano que já caiu duas vezes. Então, não é à toa que ele está aqui como a primeira questão, porque a gente precisa conhecer, precisa dominar o método clínico centrado na pessoa, tá certo? Então, vamos lá. A médica faz as seguintes perguntas. Sobre o que você gostaria de conversar comigo hoje? Sobre a sua falta de ar devido ao seu problema do pulmão? Sobre a dor nos seus joelhos? Ou sobre a sua dificuldade de visão? Podemos falar só sobre um deles ou sobre mais de um. E se você tiver outra ideia sobre o que fazer na consulta de hoje, me diga, por favor. Então, o que você gostaria de fazer? Isso foram as perguntas que a médica fez para o paciente. Agora, a questão é fazer uma pergunta para você. Qual componente do método clínico centrado na pessoa foi utilizado pela médica? Então, pessoal, aqui essas quatro alternativas realmente estão aí envolvendo os componentes do método clínico centrado na pessoa. E a gente precisa entender tanto a sequência como o que é que envolve em cada um deles. Beleza? Então, vamos lá. Trouxe para vocês aqui, aqui em cima, tá? Já deixei até marcadinho aqui, que são as alternativas, tá? Do jeito que elas estão lá. Aí eu vou só trazer para o lado aqui, para essa parte, para a gente entender na ordem como é que funciona o método clínico centrado na pessoa. Então, vamos lá. Na letra C estava o seguinte. Explorando a saúde e a doença e a experiência da pessoa com a doença. Então, esse é o primeiro componente do método clínico centrado na pessoa, tá? É aqui nesse componente que você vai chegar para o paciente e perguntar. O que é que trouxe você aqui hoje? Por que a senhora está aqui hoje? Qual o seu problema? É nesse momento que você vai perguntar isso. Você vai fazer a anamnese, vai entender o problema da paciente, vai fazer o exame físico e vai checar os exames complementares que, porventura, ela tenha trazido para você, tá? Isso aqui nesse primeiro componente. Além disso, ainda no primeiro componente, você vai ter uma visão mais geral sobre a saúde e a doença daquele indivíduo, daquele paciente, tá? Lembra que o nome é explorando a saúde e a doença e a experiência da pessoa com a doença. Então, veja só, tem algumas perguntas que você pode fazer para o paciente para você entender melhor o primeiro passo que é exigido pelo método clínico centrado na pessoa. E aí, veja só, as perguntas que ele sugere fazer. Nesse momento, como a gente falou, vai avaliar a dimensão da doença versus o adoecimento. Então, o que é que a pessoa enxerga sobre aquilo ali, sobre a doença dela, sobre o processo de adoecimento. Então, você vai precisar entender quais são os sentimentos da pessoa em relação a esse problema que ela tem, se ela tem, quais são os medos que ela tem, se ela sente culpada por estar doente, né? E aí, eu estou falando aqui de doenças mais graves como o câncer, por exemplo, mas isso vale para tudo, tá? Desde uma simples dor de garganta até uma doença grave como o câncer, né? Porque alguns pacientes, às vezes, chegam para você dizendo que, ah, eu mereço ter esse câncer, eu mereço isso pelas coisas que eu fiz na minha vida, tá? Então, é importante você entender isso aí, né? Então, quais são os sentimentos que envolvem a pessoa a partir do momento que ela acha que está com aquela doença, né? Que ela trouxe para você. E aí, a outra coisa que você pode perguntar é o que você acha que isso pode causar. Você tem alguma ideia, né? Quais são as suas ideias sobre essa doença, né? O que é que ela vai fazer com o teu corpo, com a tua vida, o que é que vai ser daqui para frente com a sua vida, tá? Então, quais são as tuas ideias que você tem em relação a essa doença, tá certo? Outra coisa que é importante você saber é se a pessoa tem algum prejuízo nas atividades diárias, tá? Então, como é que a doença impacta na vida da pessoa, né? Se ela tem, se ela deixa de fazer alguma coisa, deixa de trabalhar, né? Se ela está mais deprimida, se ela não consegue fazer atividades básicas como cuidar dos filhos, dos netos, enfim. Como é que essa doença, quais são os prejuízos que essa doença traz para as atividades diárias desse paciente? E aqui um ponto muito importante para a prova da SUS, tá? Isso já foi cobrado duas vezes. Quais são as expectativas de cura da paciente, tá? E quais são as expectativas que ela deposita sobre o médico? O que é que o médico, o que é que ela acha que o médico vai fazer por ela? Tá certo, pessoal? Então, eu vou dar uma dica para você. O passo número um, explorando a saúde e a doença e a experiência, e a, eu colocaria mais uma palavra a mais, e as expectativas do paciente em relação à doença e ao que o médico pode fazer por ela, tá? Isso já caiu duas vezes na prova da SUS, perguntando que você tinha que saber justamente isso, né? Que você tinha que perguntar para o paciente qual a sua expectativa em relação ao que eu posso fazer por você. Beleza, pessoal? Então, é muito importante saber isso aí. E aí você pode usar o mnemônico SIF para seguir essa sequência, tá? SIF é os sentimentos que a pessoa tem sobre aquela doença e as ideias que ela tem, o que ela já entende sobre aquilo ali, tá? F é de funcionalidade, como é que atrapalha nas funções da vida diária daquela pessoa e o E é de expectativa, quais são as expectativas que a paciente tem sobre a doença e sobre como a equipe de saúde, sobre como o médico pode ajudá-la nessa situação, beleza? Então, esse é o primeiro passo do MCCP, explorando a saúde e a doença e a experiência da pessoa com a doença, tá certo? Vamos agora então entender o segundo passo do método clínico centrado na pessoa, que aí você vai entender a pessoa como um todo. Então, você já entendeu a doença, o processo de adoecimento dela, o que é que ela referiu para você, agora você vai entender a pessoa, né? Por que é importante você entender isso? Porque às vezes, pessoal, a paciente interpreta de um jeito a doença dela baseado no que ela já viveu, baseado no que ela já tem de experiência passada, baseado no que a família dela já viveu sobre aquilo ali, então ela pode trazer para você algumas coisas enviesadas, né? Baseado na história dela. Então, é importante que você entenda a pessoa como um todo, não apenas a doença, o que ela refere para você. Então, é nesse momento que você vai tentar compreender ao máximo a paciente, né? Buscar na história dela coisas que podem estar influenciando na forma como ela fala sobre aquela doença, tá? Você vai entender como é que é a família, o contexto familiar que ela está inserido, o que é que ela faz de atividade de lazer, quais são as crenças que ela tem, né? Sobre religião, sobre doença, sobre saúde, tá? Importante entender tudo isso aí. Avaliar as relações que ela tem com pessoas mais próximas, com pessoas que acabaram se afastando dela, tá? As rotinas, o que é que ela costuma fazer, a comunidade que ela está inserida, é muito importante isso aí também. Então, qual é a ideia toda aqui? É você entender o contexto, tá? Entender a pessoa como um todo, para você poder entender o contexto que está acontecendo ali, beleza? E aí, justamente, nesse momento que você vai conseguir tirar algumas conclusões sobre o que a paciente já vem trazendo para você naquele primeiro passo, naquele primeiro momento, né? Do método clínico centrado na pessoa, tá? Então, é importante você entender o contexto que a pessoa está inserida, beleza? O terceiro passo do método clínico centrado na pessoa é elaborar um plano comum de manejo dos problemas, ou seja, você já conversou com o paciente, já entendeu aquele mnemônico CIF, né? O que é que ela sente, quais são as ideias que ela tem, os prejuízos funcionais que aquela doença traz para aquela paciente e as expectativas que ela tem. Você já entendeu o contexto que aquela paciente está inserida, já entendeu o paciente como um todo, tá? Tanto em relação a ele, como a família dele, como a comunidade em que ele vive. Beleza? Agora que você entendeu tudo isso aí, você vai elaborar um projeto em acordo com ele. Não é você que vai dizer para o paciente o que tem que fazer. Isso já caiu. Já caiu uma alternativa dizendo assim, propor isso aí, isso aí, isso aí para o paciente ficar fazendo dessa forma. Não é assim. Não é você que vai propor nada. Você vai entrar em acordo com o paciente para fazer algo pela saúde dele que seja factível, que seja dentro da realidade dele. Então, cuidado com isso aí, tá certo? Então, vamos lá. Passo 3, elaborando um projeto comum de manejo dos problemas. Então, aqui você vai avaliar os problemas, tá? Ou seja, você identificou vários problemas ali. Você conversou com o paciente no primeiro momento, no primeiro passo do MCCP, continuou conversando no segundo. Então, você identificou vários problemas ali. Então, você vai agora avaliar os problemas, enumerar eles e definir as prioridades. Então, perceba que quando a médica pergunta lá na questão, o que é que você quer fazer agora? Quer tratar sobre o seu problema do joelho? Quer tratar do problema da visão? Da sua falta de ar? Você está ali, ó, estabelecendo prioridades com o paciente. Beleza? E a partir daí, sabendo, identificando os problemas, vendo as prioridades, você vai junto com ele estabelecer metas e objetivos para o manejo dos problemas. E nesse momento aqui, é importante que o médico e o paciente identifiquem os papéis de cada um. Tanto do paciente, o que é que... Beleza, a gente traçou um plano junto aqui, um plano terapêutico junto. Então, o que é que você, o paciente, vai fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que a equipe, o restante da equipe de saúde vai fazer? O que é que os seus familiares podem fazer para ajudar o senhor, tá? Então, ou a senhora. Então, você vai aqui identificar os papéis de cada um, de cada membro, tanto da família quanto da equipe de saúde, nesse processo de cura, de tratamento desse paciente. Tá certo? Então, as perguntas que você pode fazer, né? O que vamos resolver primeiro, né? Definir as prioridades. E lembra, é uma decisão em conjunto. O médico não vai impor nada, tá? É tudo uma decisão em conjunto. E isso tem que ficar muito claro para o paciente, né? Mesmo depois que esteja tudo lá estabelecido, as metas, as prioridades, o que cada um vai fazer, você tem que perguntar para ele, você entendeu tudo isso aqui? Você concorda com tudo isso? Você precisa de tempo para pensar um pouco mais a respeito disso aqui, do que a gente discutiu, tá? Então, esse momento, o terceiro passo é para você ver o que é que você vai identificar os problemas e ver como cada um, cada membro da equipe, da família, da equipe de saúde e do próprio paciente também vai lidar com cada problema. Tá certo? E aí você vai, né? Como eu falei, negociar. O que é que você pode fazer por isso, né? Para você se ajudar. O que é que o teu familiar pode fazer para te ajudar nesse sentido? O que é que, e você pode mostrar também o que é que a equipe de saúde pode fazer para o paciente para ajudar, para ajudá-lo nesse sentido, tá? Então, aqui é esse terceiro momento, a gente vai fazer tudo isso aqui, tá certo? Aí a gente vai agora para o quarto momento, para o quarto componente do método clínico centrado na pessoa. Então, esse aqui, pessoal, atualmente ele é considerado o último passo do método clínico centrado na pessoa, o último componente, tá? A gente vai chegar lá porque eu imagino que você deve estar pensando que são seis, mas calma, a gente vai chegar lá. Então, o quarto passo, né? O último momento, o último componente é intensificando o relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde. Então, aqui, pessoal, é importantíssimo você mostrar que você tem compaixão pelo paciente, que você entende as dores dele, que você está ali para ajudar, tá? Importante você mostrar poder e autoridade que você consegue resolver aquilo ali para o paciente ficar seguro, confiante, confortável com a sua presença, tá? E por que intensificar esse relacionamento? Já está provado em estudos ali que quando o médico tem uma boa relação com o paciente, existe um efeito terapêutico nisso aqui, tá? Nessa boa relação médico-paciente. Por isso que é tão importante esse componente do método clínico centrado na pessoa, beleza? E aí pronto, aí você deve estar pensando, mas Bruno, o MCCP não tem seis passos, seis componentes? Calma, é o seguinte, em 2017 foi lançada a terceira edição do livro Medicina Centrada na Pessoa, tá? E aí, a partir desse livro, dessa publicação, deixou-se de ter seis passos e passou a ter quatro passos. E aí, esse passo aqui era antigamente o quinto passo. O quarto era incorporando a prevenção e a promoção à saúde, o quinto era intensificando o relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde e o sexto era sendo realista. E aí, nessa nova publicação, o quarto e o sexto passo, tá? Foram incorporados dentro do quinto e o quinto virou o quarto. Deu para entender? Então, o quarto passo passa a ser intensificando o relacionamento entre a pessoa e o profissional de saúde. E aí, nesse quarto passo, vai estar incluído também incorporar a prevenção, né? Mostrar para o paciente a importância de prevenir as doenças futuras, as outras doenças, né? Os outros problemas, não só os que ele apresentou para você aqui e ser realista com ele também, né? Você sabe que, às vezes, o paciente tem uma doença mais grave, né? Que o sistema de saúde não dispõe de muitos recursos, né? E você tem que ser realista com ele, você tem que usar os recursos que o sistema de saúde oferece para poder tratar aquele paciente. E, às vezes, o paciente também precisa do seu timing, né? Para entender, para fazer as coisas, para fazer o que foi discutido ali. Então, ser realista é isso, é você entender as necessidades do paciente, né? Em relação a tudo que foi proposto ali e também em relação ao que o sistema de saúde dispõe para ajudar aquele paciente, beleza? Então, esses são os quatro passos que, atualmente, fazem parte do método clínico centrado na pessoa, beleza? E, como eu disse, o quarto e o sexto passo foram incorporados no quinto, que era esse aqui e aí virou o quarto passo. Então, são quatro passos agora o método clínico centrado na pessoa. Agora, é o seguinte, faz diferença, Bruno, ser quatro passos ou ser seis passos? Nunca vi nenhuma prova em que isso faria diferença, tá? Já fiz muita questão de medicina preventiva e nunca vi uma prova assim que, poxa, se fosse quatro seria uma resposta, se fosse seis seria outra. Nunca vi, então nem se preocupa com isso, tá? Principalmente na prova da SUS, as questões que tem sobre esse assunto e são muitas, não faz diferença você saber, beleza? Mas vamos lá, então, dar com o segmento. E aí, como é que está hoje em dia? Como é que funciona hoje em dia, né? É lógico que você, às vezes, não vai conseguir, às vezes não, na maioria das vezes, você não vai conseguir fazer isso tudo proposto aqui nos quatro passos do MCCP em uma consulta só. Tanto é que na própria questão, a questão fala, na consulta de retorno a paciente, a médica pergunta, o que é que a gente vai fazer? Então, às vezes, é mais de uma consulta, né? Para a gente conseguir seguir todos os passos. E isso acaba virando um ciclo, né? Porque toda consulta você vai reforçar um pouco o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto passo, tá? Então, você sempre vai tentar explorar a saúde, a doença, a experiência da pessoa com aquela situação, entender cada vez mais aquela pessoa, né? E elaborar e ir ajustando ali as prioridades, as metas de tratamento para aquele paciente. Beleza? E cada vez que você faz isso aqui, você tenta também, lógico, intensificar, aumentar, otimizar a relação sua com o seu paciente. Tá certo? Então, essa foi a terceira edição que eu comentei para vocês. Médicina Centrada na Pessoa em que passou a ser a publicação, passou a afirmar que seriam quatro passos, tá? E aí a gente volta para a nossa questão. Então, quando a médica pergunta, o que você gostaria de fazer? Perceba que aqui agora eu já estou elaborando um projeto comum de manejo, né? É o que a gente vai fazer hoje? Vai tratar do seu problema do pulmão? Vai tratar do seu problema do joelho? Vai falar sobre a sua visão? Você tem mais alguma coisa, né? Outra ideia para fazer naquela consulta, para a gente fazer? O que é que você sugere? O que é que você precisa? O que é que você quer? Tá? Então, perceba. Aqui a gente vai estar diante do terceiro momento, que é elaborando um projeto comum de manejo dos problemas. Então, perceba que ele já está aqui, né? Ele já passou pelo primeiro passo, que é explorando a doença, a saúde da doença, a experiência da pessoa com a doença e a expectativa. Lembra desse detalhe, tá? Não está no nome, mas é bom você saber. A expectativa que a paciente tem em relação à doença, em relação à cura e ao que o médico pode fazer por ela, beleza? Já entendeu a pessoa como um todo, agora vai elaborar um plano, projeto comum de manejo de problemas e ao longo do tempo intensificar a relação entre a paciente, né? Entre a pessoa e o profissional de saúde. Por isso, melhor resposta da gente, letra B. Música 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 Legenda Adriana Zanotto